Estou vindo buscar hoje aqui, no ateliê do meu amigo Wagner Luthier, instrumento novo, tambor estilo chinês, ok? Para quem conhece acha que o Wagner Luthier só faz pandeiro, é instrumento de percussão para samba, pagode? Estão enganados, ok? Meu amigo Wagner Luthier também faz instrumento aqui ó, para a academia de Kung Fu, está aqui ó, recomendo, melhor do que o original chinês hein? Isso aí galera, valeu!